E agora uma questão muito simples, mas tem uma casquinha de banana que se você não tivesse cuidado, escorregava e caia feio. Então vamos lá, deixa aquela curtida, se inscreve no canal. Olha só o que diz a questão. Em uma caixa há 150 parafusos. Dessa caixa, 4% dos parafusos apresentam algum defeito. A probabilidade de se retirar dessa caixa um parafuso sem nenhum defeito é de... Então aqui a gente está supondo, logicamente, que essa retirada vai ser de forma aleatória. Tudo bem? Então pessoal, esses 150 eles deram só para tentar te confundir. Você vai calcular 4% de 150 e blá blá blá. Não precisa, tá bom? Não precisa não. Qual a probabilidade de estar com defeito? A probabilidade de estar com defeito é a proporção que está com defeito lá dentro. Então se tem 4%, é 4% de estar com defeito. 4% é 4 sobre 100 e logicamente, simplificando, é 1 sobre 25. Aí é aqui que o contém está. Letra B, né? Mas toma cuidado, viu? Toma cuidado porque não é letra B não, viu? Não é letra B não. Porque ele quer sem defeito. Ele quer parafuso sem defeito. Então eu vou calcular sem defeito. Mas é lógico que você pega um parafuso ou ele está com defeito ou ele está sem defeito. Tudo bem? Então se está com defeito é 1 em 25. De estar sem defeito é o complementar, né? 24 em 25. Bom, você olha e não tem a opção correta, né? Parece que não tem. Mas se você chegar aqui e multiplicar por 3 em cima e embaixo, você encontra uma fração que é equivalente. É 24 para 3 dá 72. 25 vezes 3 é 75. Portanto, está aqui sim a nossa resposta correta. Resposta correta. Letra C, 72 de 75. Tranquilo? Questãozinha boa, tranquila. Mas precisa tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado porque eles colocaram aí a resposta complementar, né? 1 de 25, né? Você vai acelerar se ela é em cima, a letra B, 1 de 25, mas você é esperto, né? Pessoal, beijo no coração. Valeu, tchau, tchau. E até a próxima questão.